Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Martins, corretor de imóveis. Estou aqui na Vila Andrade para mostrar para vocês essa opção para venda aqui no edifício Larissa, tá bom? Aí na descrição do vídeo eu vou deixar todas as informações para vocês, de metragem, quantidade de cômodos, a localização, tá bom? Já peço que você já se inscreva aí no canal e a gente vai iniciar aqui o tour aqui pela sala do apartamento, tá bom? Apartamento com 54 metros quadrados, a gente tem sala para dois ambientes aqui, vou mostrar para vocês, aqui a gente tem a varanda, já já eu mostro para vocês lá, sala de estar, sala de jantar aqui hoje utilizada aqui para um trem de espinha aqui, tá bom? A gente tem um espelho enorme aqui para dar aquela sensação de amplitude e agora eu vou dar um pulinho com vocês aqui na varanda do apartamento, na sacada. Aqui do edifício Larissa, você tem a sacada que é virada aqui para a área verde, né? Como você está vendo aqui, totalmente preservada, vista para os estacionamentos. Ali a gente tem uma quadra poliesportiva e um salão de festas que eu vou dar uma voltinha com vocês aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Hoje, enquanto eu filmo aqui, o pessoal está fazendo a pintura aqui da fachada, tá bom? E aí a gente dá um pulinho lá embaixo para vocês verem também, tá bom? O vídeo pode ficar um pouquinho extenso, mas a ideia aqui é você não perder tempo, já economizar seu tempo aí na visita. Se você já gostar do que você está vendo aqui, a gente marca a visita para você vir conhecer. Se não, você se inscreve, deixa um like aí no comentário do que você não gostou do apartamento, do que gostou e a gente vai conversando, tá? Aqui é o segundo dormitório. Esse dormitório aqui, ele está sem armários, tá bom? O legal aqui do apartamento é o valor, ele está sendo anunciado e as condições. Deixa eu entrar aqui, para vocês darem a direção do banheiro e as condições aqui do apartamento, que está bem legal. E aqui é o quarto principal, tá bom? O apartamento está em um piso laminado, em um piso bem legal, gente. Bem legal que eu digo assim, na parte de conservação. Tá bem joia. Muito legal, bem aconchegante, bem acolhedor. Você tem sol da manhã na sacada e sol da tarde aqui nos quartos, na verdade, nenhuma da janela do quarto aqui e você pega um pouquinho aqui na janela da área de serviço, tá bom? Aqui, o que for de planejado vai ficar no apartamento e o que for de móvel solto, modulado, a proprietária leva e se você quiser se interessar por algum desses móveis, ela negocia com você, tá bom? Então, gente, por enquanto aqui o tour do apartamento foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou dar uma voltinha com vocês ali na área comum do apartamento, só para vocês se situarem e até daqui a pouquinho. Pessoal, então a gente vai dar uma passeadinha aqui na área de lazer aqui, na verdade, na área comum, nas alameiras aqui do condomínio e dar uma passada ali também na quadra e no salão de festas. Na verdade, na churrasqueira, né, do condomínio. Estou me arrumando aqui para vocês estarem dando uma balançada aí. Mas é um condomínio que ele está aqui cercado por área verde aqui, até bem friozinho aqui. O condomínio hoje, ele dispõe desse gerador aqui para quando faltar energia, os moradores não ficarem presos no elevador, né? E aí, o pessoal está ali, ó, fazendo a pintura ali da fachada do prédio. O pessoal cuida bastante aqui. O zelador aqui bem caprichoso. Dá um pulinho ali só para você ter uma ideia das áreas de lazer. Pode passar aqui por cima aqui, irmão? Obrigado, Jó. Atrapalha aqui o trabalho do pessoal. A turma está pintando aqui. Vai ficar um brinco. Então, aqui você tem a quadra que eu comentei com vocês, né? Ainda você tem nas partes internas ali do... Aqui dessa torre aqui, que é a única torre, né? É... Salão de festa e salão de jogos. Ali o play. E a churrasqueira aqui. A churrasqueira aberta. Hoje já está podendo ser utilizada. Porque a pandemia deu uma cessada aí. Tá bom? Mas essas aqui são as áreas comuns que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vou finalizar para vocês aqui com a fachada do prédio aqui. Já peço que você se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo. Está um céu bonitinho, cara. Está meio escuro aí para vocês aí. Mas é isso aí. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.